o pessoal tudo bem com vocês espero que sim é então hoje vamos fazer vamos fazer é aqui os vasinhos estilo bonequinha na moradeira certo então pra isso vamos precisar aqui eu tô usando uma garrafa que eu vou cortar aqui de desinfetante outro de refrigerante né então vou dizer vou fazer com vocês como é aqui a parte da cabeça vocês vão determinar o tamanho da cabeça que vocês querem da boneca certo eu vou colocar cortar aqui nessa linha aqui é a cabeça agora a parte do corpo tirar aqui essa parte aqui ó abrir aqui agora vou dar um corte aqui ó aqui temos as duas peças já ó certo e agora vamos usar essa essa cola aqui vocês podem estar colando também com cola de silicone é só mesmo pra prender fazer essa parte aqui da cabeça certo colocar aqui ó vamos colocar aqui ó esperar um pedacinho para colar ó ó pessoal eu colei aqui ó eu esqueci o nome da cola essa aqui é a cola instantânea multiuso certo eu vou reservar aqui e aqui eu usei duas dessas ó só de cimento e vou colocar só um pouquinho de cola aqui para fazer a massa para fazer a massa para fazer a massa para fazer a massa para a gente modelar e não vou colocar a areia não vou colocar nada nisso e agora vou só preparar a massa para que ela fica certo o cimento é peneirado e agora vamos cobrir a nossa boneca aliás só mesmo essa base aqui aqui é só cola vamos dar uma demão de cola nela todinha certo e pegando a massa assim de pouco ó e aí e e e a mesma coisa vamos começar um pouco a gente coloca depois a gente coloca depois a gente então isso para encher a parte do corpo todinho ó pessoal aí aqui ó vamos fazer as orelhas primeiro e o nariz que elas tem isso também essas namoradeirazinha que eu vi na foto então vamos colocar aqui ó cola aí já tá aqui o tamanho da bolinha ó colar aqui o nariz é o menorzinho e e aí e aí e aí e aí e então essa peça é que vocês vão esperar ela secar por 24 horas para começar a colocar o bracinho o cabelinho certo mas como eu tenho aqui pronta eu vou fazer com vocês ó pessoal ela seca ela fica assim não lixei ainda só vou lixar depois que terminar tudo vamos umedecer colocar cola vamos fazer o cabelinho dela tem que terminar aqui atrás da orelha ó Vai ficar assim Certo? Aqui ó Só alisando Atrás da orelhinha Terminei aqui ó Eu não deixei essa partezinha Do corte do cabelo Aqui de frente não, deixei de lado, certo pessoal? Aí ajeitei aqui ó Aqui Agora vamos pra trás Agora aqui só e enchendo E aí 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 Bom, vai ficar assim Vamos fazer os braços Fazer uma tirinha assim ó É aqui já tá molhado Você vai fazer isso ó Vai E ajeita Aí esse mesmo bracinho Eu vou fazer do outro lado Pronto pessoal É isso aqui ó Certo? Agora vamos esperar Secar por 24 horas Pra gente dar o acabamento Na lixa Certo? E começar a pintura Ok? Ó pessoal Já andei aqui pintando As bonequinhas decorativas Mas pra mim é Namoradeiras Mini namoradeiras Mas pode ser decorativa também Aqui ó Essa cor aqui Eu pintei Ela tá aqui Eu coloquei um pouco de Branco E laranja Certo? Só pra fazer a parte do rosto Do rostão Da pele Essa parte todinha aqui ó Até a orelha Do jeito que tá aqui Eu dei duas de mãos Mas em casa Você pode dar mais As cores das roupinhas Vocês usem A criatividade de vocês Não tem problema nenhum Não vão se esquecendo De se inscrever no canal Ativar o sininho De notificação Certo? Para próximos vídeos Que vai vir por aí Deixar um comentário E um gostei Pra mim Então essa é a tonalidade Da pele Certo? Aí espera secar Depois da outra De mão E assim vai fazendo Ó pessoal Agora o cabelinho Estou usando aqui Estou usando aqui Estou usando aqui Este pigmento Marrom Certo? Depois que eu termino Toda a peça Aí eu passo o spray Para ficar mais resistente A pintura E a peça Fica mais bonita Certo? E aí E aí Pronto, e agora com esse pigmento aqui vermelho, eu vou fazer pintar a roupinha dela. Olha pessoal, pintei tudo de vermelho, já está pronto. Estou usando agora a tinta branca para a parede e o pigmento preto, só um pouquinho mesmo. Aí com palito de dente, aí o pincel fino é só esse aqui. Isso faz na roupa todinha, na blusinha. Aí com preto, vou pintar aqui a boquinha. Então pessoal, olha só como ficou. Agora eu vou só pintar as outras, certo? E só volto com elas plantadas, finalizadas. E vocês podem estar usando as cores que vocês quiserem para pintar as blusinhas delas também. Viu? E agora só volto com elas plantadas. Beijo! Então pessoal, o vídeo já terminado. Das nossas mini namoradeiras ou bonequinhas decorativas, certo? Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Então se vocês gostaram, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação para novos vídeos. Dá um gostei, comenta lá embaixo se realmente vocês gostaram do passo a passo, certo? Que foi feito com muito amor. Sempre eu digo isso, né? E que Deus abençoe vocês e a mim grandemente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá certo pessoal? Beijo e fiquem todos com Deus.